Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O nosso tema hoje é qualidade do espírito. O insígnio professor Hippolyte Lyon Denisard Rivail, mais conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec, justamente depois que lançou o primeiro livro da codificação espírita, que foi o livro dos espíritos, a princípio ele não acreditava nos fenômenos das mesas girantes que tinham virado moda na França. Ele não acreditava naquilo. Em 1854, o senhor Fortier, que era um amigo de Kardec, convidou para assistir aquelas mesas dançantes, os bancos que dançavam, que giravam, que andavam de um lugar para outro nas salas, e ele se reservava o direito de não aceitar aquilo, de jeito nenhum. Porque, ante aquela afirmação dos amigos ali que diziam aquilo que estava acontecendo para ele, ele respondeu o seguinte, Eu acreditarei quando ver e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que podem se tornar sonâmbula. Olha só, esse era o discernimento. E ele dizia, até lá, vocês me provarem isso, permita-me que eu veja nisso apenas uma história que provoca sono. Então, essa resposta, ela demonstra claramente o estado de espírito do professor Rivaio e Allan Kardec. Por quê? Ele não acreditava em algo contrário às leis da natureza. Nós damos razão totalmente a ele. Como acreditar que uma mesa podia falar? Como acreditar que um banco podia girar sozinho? Então, ninguém acreditaria usando o bom senso, usando a razão. Mas quando ele percebeu que as pessoas que estavam citando aqueles fenômenos para ele, tratavam-se de pessoas sérias, pessoas amigas, pessoas que queriam que ele, com essa sabedoria que ele tinha, com o discernimento que ele tinha, fosse testemunhar aquilo que estava acontecendo e depois omitisse a sua opinião. E quando ele presenciou pela primeira vez aquele fenômeno das mesas girantes, ele não teve dúvida de que algo maior estava por trás de tudo aquilo. Ou seja, ele viu de pronto que não era a mesa que estava falando, que não era banco que estava girando sozinho. Existia algo por trás daquilo ali. E aí ele se interessou para começar a estudar. E logo nas primeiras observações ele constatou o seguinte, que os espíritos que estavam ali se manifestando, sendo espíritos ou sendo as almas dos homens, eles tinham tanta sabedoria quanto tanta ciência quanto os homens aqui tinham. Eles não podiam ser diferentes. Se eram as almas dos homens, eles eram iguaizinhos aos homens. Ou seja, podiam ser inferiores, podiam ser superiores e podiam ser iguais aos que estavam aqui. Então a opinião daqueles espíritos que estavam se manifestando, daquelas almas, ele tinha o valor como de uma opinião pessoal. Então ele tratou de estudar mais profundamente para ver isso. Mas quem são esses espíritos que estão passando? Quais são as verdades que tem aí? E essa dedução de Kardec mostra o grau de sabedoria dele, claro, e de discernimento. Pois, o que nós vemos ainda nos dias atuais? Nós vemos constantemente algumas pessoas, inclusive espíritas, continuarem pensando que simplesmente pelo fato da comunicação partir de um espírito, ela já deve ser seguida a risca, ela já deve ser comprovada como verdadeira. E às vezes nem analisa a moral do espírito que está comunicando. Simplesmente por ser espírito já acredita. E as coisas não podem ser assim. Os espíritos são almas dos homens que estão nos passando comunicações. Temos que ir buscar a verdade daquele espírito. O que ele está passando para nós? E a doutrina dos espíritos, temos que lembrar que ela chegou ao mundo para clarear a mente dos homens, para nos esclarecer, mostrando para nós as verdades, a verdade que liberta, a moral que se eterniza. E o que a gente precisa para poder estar consciente disso? Nós precisamos estudar para nós não cairmos nas armadilhas que tem por aí, principalmente de armadilhas que partem de espíritos, porque como eles não aparecem para a gente, muitas vezes eles conseguem nos ludibriar com muito mais facilidade, com as suas opiniões, com as suas colocações, com as suas alegações. Agora, tudo bem, nós estamos falando isso aqui, mas como reconhecer a qualidade dos espíritos que se comunicam conosco? Para nós, justamente, não sermos enganados de alguma maneira. Olha só, algumas qualidades. Bom senso. Os espíritos bons sempre são equilibrados, sempre são prudentes e eles nunca fogem da razão. Eles sempre estão dentro da razão. Se sair fora disso, a gente tem desconfiado o espírito. Espírito bom só faz o bem. Então, se nós recebemos a comunicação de um espírito, ou mesmo vemos um espírito se incorporar na nossa frente, e ele estiver dando um conselho para o nosso mal, um conselho para a gente seguir, que seja em desacordo com a lei natural, não podemos segui-lo, porque espírito bom sempre dá bom conselho. Espírito bom só diz o que sabe também. Olha que interessante isso. Muitas pessoas ficam tão bitoladas, para usar a linguagem vulgar, para tomarem suas decisões, que acabam indo atrás sempre para pedir a opinião do espírito, sempre para pedir a opinião do espírito. E eles também, no afã, às vezes, de querer solucionar aquele problema, ou falar alguma coisa, acabam dizendo as verdades deles, mas só as verdades deles. Nem sempre aquela verdade que ele está falando pode ser boa para nós, porque o espírito bom mesmo também, ele não vai falar o que ele não sabe, ele não vai dar opinião sobre aquilo que ele não sabe. Espíritos que predizem o futuro, tomar cuidado com isso. Essa é uma das principais características dos espíritos levianos, predizer o futuro. Eles gostam de prever acontecimento com data, dia e hora marcadas. Cuidado com esses espíritos. Espíritos superiores falam com simplicidade. Isso que a gente vê muito hoje em dia. Todo mundo querendo falar difícil, incorpora o espírito, quer falar do jeito mais difícil possível. Os espíritos maus são prolixos. A gente tem que ver eles, eles gostam de falar difícil. E, às vezes, até em línguas desconhecidas, para impressionares, para se mostrarem que são importantes. Já os espíritos bons, pode ter certeza, eles se expressam sempre com clareza, com objetividade, para que todas as pessoas que estejam ouvindo a mensagem, consigam entender. Espírito bom se faz entender sempre. Não precisa ficar falando com prolixidade, com dificuldade, ou enrolando a língua, como a gente fala também. Espíritos bons não dão ordem. E isso, as desculpas, a gente vê muito nos centros espíritas, principalmente dos dirigentes, quando querem tomar uma decisão, eles dizem que foi o mentor que mandou. Olha só que interessante. Colocam sempre nas costas do mentor. Pode ser até que o mentor esteja mandando. Mas se ele está mandando, tem alguma coisa errada, porque do lado físico, quem manda somos nós. Espírito bom, o que ele faz? Ele apenas aconselha. Cabe a nós seguirmos o conselho ou não. Espírito bom não elogia. Os espíritos maus elogiam o médium, elogiam os tarefeiros, por qualquer coisa que faz. Leva lá em cima para massagear o ego de todos que estão aqui. Porque quanto mais ele massageia o ego das pessoas, mais ele consegue ter dominância sobre essas pessoas. As pessoas ficam cativas a esses espíritos. Espírito bom não gosta de usar nome venerando. Venerado, não gosta de ser venerado. Espírito bom não costuma usar nomes de santos, usar nomes de benfeitores da humanidade. Por quê? Porque eles não se importam com títulos e com nome. Quantos espíritos nós conhecemos que pelo linguajar dele é tão bonito, é tão importante, é tão sábio, mas ele dá um nome mais simples. porque ele dá um nome, porque ele não está preocupado em falar quem ele foi, em falar quem ele é. O importante é a mensagem que está passando. Isso a gente tem que prestar bastante atenção. Quando nós recebemos uma comunicação, nós não temos que nos preocupar quem que passou aquela mensagem para nós darmos mais credibilidade. Não, nós temos que nos preocupar com o conteúdo da mensagem. A mensagem é edificante? A mensagem consola? A mensagem ajuda? A mensagem esclarece? Sim, então é de um espírito sábio. Não interessa se ele foi importante ou se não foi importante. O que interessa é a mensagem que ele está passando. Espíritos ligados a bens materiais. Vamos tomar cuidado com os espíritos assim. Espíritos que estão muito preocupados com a matéria, preocupados em trabalhar sempre em cima das matérias, porque os espíritos bons não se ligam aos bens da terra. Espíritos bons estão ligados sempre aos bens espirituais, porque eles sabem muito mais do que nós que o importante é o crescimento moral. O importante é nós nos transformarmos moralmente e não nós termos coisas. Então, o espírito bom geralmente não se liga às coisas materiais. Vamos tomar muito cuidado também com isso. Eu citei alguns exemplos aqui, meus irmãos, e esses exemplos, esses pontos, são pontos que nós encontramos na codificação espírita que a espiritualidade superior passa para nós. Eles que passam para nós essas informações para nós identificarmos a qualidade do espírito. Então, esses são apenas alguns princípios ensinados por eles, pelos espíritos superiores. Mas nós temos que prestar atenção para nós também nos colocarmos como juízes implacáveis, juízes infalíveis para julgar espíritos ou mesmo para julgar pessoas, julgar os nossos irmãos. Por quê? Nós só podemos mesmo. A única coisa que nós temos condições real ou condições reais e necessárias é que primeiramente nós possamos ser honestos conosco os mesmos, suficientemente preparados para julgarmos a nós primeiro. Então, vamos nos julgar primeiro para depois julgar os outros. Porque todos esses julgamentos também dependem muito da moral daquela pessoa que tem condições de estar analisando esses pontos. A gente tem que tomar muito cuidado com a espiritualidade que vem, às vezes, nos enganar. Mas temos que fazer o quê para isso? Estudar. Nos preparar. A doutrina espírita é rica em todos os seus pontos. No Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, também na obra O Céu e o Inferno, que nos prepara para nós estarmos em condições reais para dialogarmos com os Espíritos e para identificar a qualidade desses Espíritos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.